Ah, DJ Copão que vai tocar, aponta pro Caju Ah, DJ B.A. vai tocar Pessoal, ajude aí, que é a mesma coisa Vou de pesa, pesadão, digo pra vocês Humano, humano, juninho, chacaré Ai, 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 que saudade Ratão já tá bolado, eu falo pra tu Baneirinho PT, pra tomar o Caju Atchim, bolado, que bota a bala pra comer O periquito também, e o mal no PT Esse é o bonde do Arara, eu vou falar pra tu Levanta o jeito, levanta o meu peito E aponta pro Caju, cheira, cheira, vai, vai Ah, DJ Copão que vai tocar Valeu rapaz dela, tu mandela, tu manguinha, aí presente Ah, ah, DJ B.A. vai tocar Ah, quem tá no baile do Arara, levanta a mão aí O baile tá lotadão, e tu sabe qual é Levanta a mão quem é do Manguinho O Mandela ou o Jacaré DJ B.A. e falou Vê se não se esquece, não posso me esquecer Do D.N.T. no J.R. O Chapão falou que o bagulho tá doidão Levanta aí quem fecha é cuticão É o Arara, Manguinho, Mandela, Mandela 2 Toda a trova, vai Ah, ah, não vai lhe darará Ah, bota a cara, bota a cara O bonde é chapa quente, moleque E aí, mano, o Rick dele é Convoca, vai no Mandela Chama o Rorinho, chama o Pinho Mas se tu não acreditou que é pra convocar Mó Bondão, passa, passa no Mandela Chama o Titinho, Léo Barrão É por isso que eu te falo Mano, eu não tô sozinho Vamos passar agora ali pertinho Lá na boca do Manguinho Chama o bonde pesado Olha, não tá de bobeira Chama o Dentinho, churrasquinho E convoco o Capoeira Porque o bonde tá pesado Olha, isso é demais Mas que saudade que eu tenho Que saudade do papai O bonde já tá pesado Eu vou já falar pra tu Convoca o bonde, tô de igual Toma o caju Passa dentro da mangueira Que que ele já passa mal Passa lá na mangueira Chama o Quartel General Porque o bonde tá pesado Então é nossas favelas Manguinho, Arará Jaca e Mandela Se é pra passar no Jaca Olha, vê se não se esquece Chama o Doibê E convoco o Mano Fred O FB que me falou Vocês sabem como é Golzinho no Jacareta Vai voltar de E Esse é o bonde, eu vou falar Tem jeito 3 É só pra tu Vamo lá Vamo lá Vamo lá Toma o caju Vamo lá Vamo lá Vamo lá Toma o caju Toma o caju Aê, o bonde é boladão E é nóis a Vera Nós vai tomar o caju E parte pra primavera E quando o bonde toma Eu nunca me chateio A porra do Rio de Janeiro Vai virar comando vermelho O bonde tá pesado Os menor tão aí Um alô pro coronel Fala aí, mano, o titi Ah, ah Vai vermelhar Ah, ah, ah Ah, ah